Oi meus amores, bem vindos de volta, tudo bem com vocês? E a receitinha de hoje está mais especial porque eu vou ensinar a fazer gente, um bolo de cenoura formigueiro, uma receitinha deliciosa que eu aprendi com a minha mãe gente, pra quem não conhece, ela tem um canal aqui no YouTube que é o Receitas de Mãe, que eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Mas antes de começar essa receita deliciosa, já deixa aquele like pra fortalecer o canal e não se esqueçam também de se inscrever, tá bom? Então sem mais delongas, bora começar! Então pra começar meus amores, aqui no liquidificador eu vou adicionar 4 ovos, bom gente, 3 cenouras pequenas eu vou acrescentar aqui, ou se vocês preferirem pode também adicionar 2 grandes. Uma xícara de chá de óleo, 1 terço de xícara de chá gente de leite, e 2 xícaras de chá de açúcar refinado. Vamos colocar a tampa e bater por 2 minutinhos, bora lá? Bom pessoal, então aqui na vasilha vamos adicionar as misturinhas que batemos no liquidificador, vou acrescentar, gente, 2 xícaras e meia de chá de farinha de trigo, peneirada, tá bom? E 1 colher de sopa de fermento em pó químico. Vamos misturar bem. Bom, ficou assim a nossa massa. Vamos então acrescentar, gente, 1 xícara de chá de chocolate granulado, pra ficar com aquela aparência de formigueiro, né, o bolo formigueiro. Então vamos adicionar. E vamos misturar levemente. Prontinho, gente, é coisa rápida, tá? Bom pessoal, já tem aqui uma forma untada com manteiga e farinha. O tamanho da minha forma, gente, é de 32 x 24 cm. Então vamos despejar aqui. Dá uma chacoalhadinha assim. E agora, meus amores, vamos levá-la no forno pré-aquecido a 180 graus, por mais ou menos aí, gente, 45 minutinhos. Bora lá? Bom, meus amores, o nosso bolo já está pronto, tô deixando ele esfriar aqui. Enquanto isso, vamos preparar uma caldinha bem simples, que no caso é uma ganache, vou adicionar, gente, uma caixinha de creme de leite. E meia xícara de chá de chocolate meio amargo. Vou deixar aí em fogo médio. E você vai ficar misturando, gente, até o chocolate ele derreter pro completo. Bom, meus amores, então já derreteu aqui pro completo. Depois que derreteu, gente, eu fiquei misturando aqui por um minutinho, tá bom? Então ficou assim. Uma calda bem bonita. Já desliguei o fogo. E vamos deixar, então, pessoal, esfriar um pouquinho, pra depois a gente jogar por cima do nosso bolo, tá bom? Bom, meus amores, a nossa calda já esfriou. E o nosso bolo também. Então vamos espalhar. E pra finalizar, pessoal, eu vou espalhar aqui por cima também chocolate granulado. Então agora, meus amores, vamos conferir o resultado de pertinho. E meus amores, antes de eu experimentar essa delícia, eu quero mandar um beijinho super especial para a Jessy, gente, que fez a nossa receitinha, postou uma fotinho com ela e a filhinha dela aparecendo. Beijo, minhas lindonas. Faça você a mesma coisa. Tira uma fotinho com alguma receitinha aqui do canal, posta lá no Instagram com a hashtag tatapereira, ou se você não tiver Instagram, é só me enviar por este e-mail que está aparecendo aqui. Então eu vou ficando por aqui, meus amores. Mega beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau! Eu vou fazendo a vontade pra vocês, gente. Olha isso. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto